Estamos ao vivo, vamos aguardar o pessoal entrar na live, bora, bora, bora. Boa noite, Bia. Boa noite, César. Boa noite, Saletinha, Underline Let. Boa noite, Ana. E aí, Bia, deu uma esfriada na cabeça dos estudos? Esfriou para esquentar mais agora? Boa noite, Erika, Jamile, Aline, Karina, boa noite. Vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal ir entrando. Ah, esqueci de escrever uma pergunta aqui. Bem, vamos começar. O pessoal, se for entrando no meio da live aí, eles vão pegando aí aonde se encaixar na live, beleza? Boa noite, Jamile. Ana entrou, Bete. Então, pessoal, hoje o tema de hoje da live é gestão de risco e viabilidade econômica. Mas antes, eu quero fazer dois alinhamentos de expectativa aqui antes de nós começarmos a live, tá bom? O primeiro alinhamento é que aqui, essa live vai ser mais focada em tirar dúvidas. Eu não vou entrar nos conceitos de tudo que abrange gestão de risco e viabilidade econômica, tá bom? Até porque não daria para fazer isso numa única live. É muito conteúdo para nós falar todos os conceitos, abordar os temas, explicar devidamente. Isso demandaria muito tempo, coisa que nós não teremos aqui nessa live, tá bom? Então, eu vou fazer uma live aqui, um conteúdo bem mais focado nas dúvidas. Teve bastante dúvida aqui. Então, eu peguei essas dúvidas. Boa noite, Sol. Então, eu peguei essas dúvidas que vocês me mandaram e eu coloquei numa sequência cronológica baseada no meu estudo, tá bom? Então, vocês que estudam com o professor Antônio, vai estar mais ou menos na mesma sequência, porque minhas anotações estão baseadas na sequência que ele passa em aula, tá bom? Então, vai ficar bem mais fácil de acompanhar, mas eu vou destrinchando tudo que for preciso aqui de forma bastante objetiva, tá bom? O segundo alinhamento que eu vou fazer antes de começar a live é que eu não vou abordar os cálculos, tá bom? Até porque não tem como fazer isso dentro da live, né? Não tem como eu mostrar uma fórmula e também se eu começar a falar fórmula, não vai dar certo. Já pensou eu falar que KPM é igual a Risk Free mais beta vezes prêmio de risco? Ninguém vai começar a entender nada, tá bom? E aí, se vocês quiserem se aprofundar em cálculos, aí eu já deixo também a recomendação do meu curso, que está na biografia aqui do meu Instagram, que ele aborda temas que não necessariamente é cobrado em prova em prova de certificação, por exemplo, calcular o beta. Isso não se cobra em prova, tanto CEA quanto CPA20, porém, no meu curso eu ensino, é bastante intuitivo, não somente o conceito do beta, mas também como conseguir calcular o beta, tá legal? Então, fazendo esses dois alinhamentos, vamos começar. Eu vou começar falando sobre distribuição normal, que é uma coisa que o pessoal tem muita, muita dúvida, porque eles ficam confundindo o valor do desvio padrão com a quantidade do desvio padrão. Vou tentar esclarecer essa diferença entre valor e quantidade, e aí vocês vão ver que é bastante simples. Começando, para efeito de simplificação, e isso vai ajudar bastante, eu gosto da regrinha do 689599, que basicamente é um desvio padrão, 68% de probabilidade na escala da distribuição normal, 95, dois desvios, 99, três desvios. Eu estou arredondando esses valores, porque facilita o entendimento, foi dessa forma que eu fiz, e isso ajuda muito a você conseguir se desenvolver no dia da prova, tá bom? Então, lembra dessa regrinha, 689599, 689599, é bastante intuitivo, 1, 2, 3, né? E aí, nós estamos falando de 1, 2, 3, a quantidade de desvio padrão. Então, vamos supor que o valor do desvio padrão é 4. Se eu estou querendo 2, naturalmente vai ser 8, né? 4 vezes 2. Se eu quero 3 desvios padrões, será 12, porque 1 desvio vale 4, então vezes 3 vai dar 12. Então, quando você for fazer, encontrar o intervalo de confiança, tanto para menos, quanto para mais, você vai pegar, primeiro você precisa descobrir o quanto que você vai ter de valor. Então, suponhamos que você quer 2 desvios padrões, Então, você vai encontrar o valor do desvio padrão, vamos colocar, por exemplo, que é 2, tá? E aí, a quantidade que está pedindo. Então, arredondando, mais uma vez, 95% do intervalo de confiança, que seria ali, praticamente, 2 desvios padrões. Lembrando que 95, certeiro, 95%, é 1,96, né? E aí, é só fazer a mesma multiplicação, né? Se você tem um desvio padrão que vale 2, e você precisa de 2 vezes isso, é só multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4. Se ele te der um fator, por exemplo, eu quero 1,96 desvios padrões, é só você pegar esse valor do desvio, por exemplo, que é 2, e multiplica por 1,96, a conta é a mesma. Como eu disse, eu estava arredondando para 1, 2 e 3 desvios padrões, mas ele pode, por exemplo, pedir 2,25 desvio padrão. Então, você pega o valor, que no caso, continuando no nosso exemplo, é 2, e aí você faz vezes 2,25 para você encontrar aquele valor. Então, vamos colocar aqui que sejam 2 desvios padrões para deixar um exemplo bastante linear e simples para o entendimento. Então, eu tenho um desvio padrão que vale 2, e eu quero 2 vezes isso, eu quero 2 desvios padrões, então, vai ser 4. Eu tendo o valor que eu quero para o intervalo de confiança, basta eu saber o valor da média. A média vai ser sempre o nosso marco zero, vai ser o nosso centro para fazer o cálculo. Então, vamos supor que a média é 5, tá bom? A média, e aí a sua questão vai te informar, a média é 5, tá bom? Então, meu marco zero vai estar aqui no centro, e aí eu tenho 4, né? Que são 1 desvio padrão vale 2, 2 desvios padrões vale 4. Então, eu vou somar 5 mais 4, vai dar 9, e 5 menos 4 vai dar 1. Então, eu faço uma somatória e faço uma subtração. Para cá deu 9, para cá deu 1. Então, o intervalo de 95%, mais uma vez, arredondando, tá bom, galera? Para facilitar o entendimento. Então, o intervalo de confiança para um ativo que tem uma média 5 e um desvio padrão de 2, o intervalo de 95% é entre 1 e 9. Mais uma vez, você pega a média como marco zero, e você soma, e você subtrai. Esses dois valores vai ser o intervalo. Então, nesse mesmo exemplo, se fosse 68%, 5 mais 2 vai dar 7, 5 menos 2 vai dar 3. 3 e 7 é 68% de probabilidade. 1 e 9 é 95%, e aí é só somar, no caso, 6, né? Então, 5 mais 6, 11. E aí você não pode trocar as posições porque pode dar erro, tá bom? A média, ela sempre vem primeiro no cálculo, 5 menos 6. 5 mais 6, na somatória não vai mudar muito, mas na subtração pode mudar sim, tá bom? Então, 5 mais 6 vai dar 11, e 5 menos 6, menos 1. Então, entre menos 1 e mais 11, intervalo de 99% de chance. Por que esses valores? Às vezes as pessoas perguntam, por que esse valor? Bem, aí eu já não vou conseguir encontrar um motivo específico para te dizer. O que eu posso dizer? Gauss, ele fez os seus cálculos e encontrou esses valores dentro daquele gráfico de distribuição normal, tá bom? Às vezes a pessoa questiona, mas por que? Dois desvios padrões dá 95,49% de confiança, né? A arredondada, cravada aqui dá 95,49%, para ser 95% redondo é 1,96%, né? Mas dois desvios padrões, por que que dá 95,49%? Bem, foi Gauss que encontrou isso em todos os seus estudos, tá bom? Aí vai ter que refutar todo o estudo dele para ver se está errado ou se está certo. A princípio, está certo, foi ele que encontrou e nós simplesmente aplicamos, tá bom? Às vezes a pessoa questiona e fica batendo a tecla, por que que é esse valor? Por que que é esse valor? Bem, é esse valor, tá bom? Então, primeira pergunta que me mandaram, nós já finalizamos, que é sobre distribuição normal. E na sequência, eu já falei em alguns encontros, não sei se eu falei semana passada, que é sobre a diferença de correlação e covariância. Tem muita gente que tem dúvida com isso e eu fui uma pessoa que batia muito na tecla porque eu gosto de entender as coisas, né? Eu gosto que fique esclarecido, que não fique algo repetitivo na minha cabeça, a definição, sabe? O conceito. Eu simplesmente repito um conceito, mas que eu não entendo a fundo o que significa aquilo. E eu fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de entender correlação e covariância. Mas qual que é a diferença? Eu queria entender qual que era a diferença, né? E basicamente, na fórmula da correlação e na fórmula da covariância, existe duas distinções de resultado. Na correlação, o resultado fica limitado a menos um, zero e mais um. Então, na correlação, o resultado fica entre menos um e mais um. Ele fica limitado a esses dois valores, nesses dois extremos. Menos um, zero e mais um. Enquanto que a covariância, ela pode entregar um resultado positivo ao infinito, né? Vamos considerar ao infinito. E um resultado negativo ao infinito. Então, basicamente, é essa a diferença. Correlação entrega um resultado limitado entre menos um e mais um. E a covariância entrega resultados negativo e positivo ao infinito. Então, e aí entrando na definição das duas, da correlação e da covariância, basicamente ele serve para a mesma coisa, que é justificar o movimento de um ativo, o retorno de um ativo, pelo retorno de outro ativo. Então, pegando uma correlação positiva, que significa que os dois vão andar juntos, né? Se tem uma correlação positiva, significa que os dois andam juntos. Se é uma correlação negativa, os dois andam inversamente. Se um sobe, dá um retorno positivo, o outro tende a dar um retorno negativo. E se for correlação zero, não se justifica. Então, se um sobe, o outro fica lateralizado, não há justificativa no retorno entre os dois. Eu vou pegar um exemplo de uma correlação positiva, tá bom? Positiva, então os dois andam juntos. Pega, por exemplo, ações da Vale, que é fortemente vinculada ao dólar, por se tratar de commodity, e nós sabemos que commodity é precificado em dólar. Então, isso é global, não existe um preço aqui, um preço nos Estados Unidos, um preço na China. Não, a commodity, no caso, o principal commodity que a Vale exporta é o minério de ferro. Então, é muito vinculada ao dólar. Então, a Vale tem forte vinculação ao dólar. Se, no dia de hoje, o dólar tem uma apreciação, então ele se valoriza, as ações da Vale tendem a se valorizar porque ele está vinculado ao dólar. Então, isso eu não estou garantindo, tá bom? Pode ser que tenha uma correlação negativa, dados históricos mostrem uma correlação negativa entre os dois ativos, mas eu estou partindo do princípio que os dois vão estar correlacionados positivamente pelo fato de o dólar subir. Então, tem um ativo como base de referência o dólar. E aí, as ações da Vale, que tem como seu principal negócio vinculação ao dólar, ela tende a se valorizar também. Por quê? Porque ela tende a receber mais dólares uma vez que ela está acompanhando essa variação do dólar. Então, isso seria uma correlação positiva. Uma correlação negativa, por exemplo, poderia ser o dólar subindo e, por exemplo, uma ação de um banco caindo. Por quê? Porque o banco está fortemente vinculado à taxa de juros, a comércio nacional, ao ambiente nacional. Os bancos operam em 100% das suas atividades aqui dentro. Eles não fazem exportação, são poucas coisas que prestam serviço para a gente de fora. Mas os bancos estão vinculados ao país. Então, se tem uma apreciação do dólar e, naturalmente, uma depreciação do real, os bancos tendem a sentir negativamente. Então, quando o dólar sobe, por exemplo, ações de bancos podem cair, pode ter uma desvalorização devido a ele estar vinculado ao real e o real estar desvalorizando. Beleza? Então, matamos mais uma pergunta que mandaram, que era a diferença de correlação e covariância. Entrando no assunto de índice Sharp e índice Trainer, que me perguntaram onde se aplica o índice Sharp, onde se usa o índice Sharp e onde se usa o índice Trainer. Vamos rapidamente passar pelos conceitos dos dois. O índice Sharp e o índice Trainer, eles medem o retorno da carteira, um retorno de determinada carteira de investimento. Então, você tem ali uma carteira composta de ativos e você faz, você usa esse índice Sharp para fazer análise. Que basicamente, o índice Sharp é o retorno da carteira menos o ativo livre de risco, e aí eu vou abordar esse tema de ativo livre de risco mais à frente, nós vamos ter um assunto bem bacana para abordar sobre isso, dividido pelo desvio padrão da carteira, enquanto que o índice Trainer, ao invés de usar o desvio padrão, ele usa o beta. Por que ele usa o beta? Porque o índice Trainer, ele parte do princípio que essa carteira de investimento, ela está muito bem diversificada. Na verdade, ela está plenamente diversificada e com isso, ela elimina o risco não sistêmico, que é aquele risco diversificável. E como que você diversifica esse risco? O risco diversificável, por exemplo, é colocar em classes de ativos o seu dinheiro. Então, você coloca em renda fixa, em fundos imobiliários, você coloca em ações. Dentro de ações, você coloca ações de bancos, ações da Vale, por exemplo, e aqui não é nenhuma recomendação de compra, é muito importante entender isso, que não é nenhuma recomendação, são meros exemplos, tá bom? Então, você coloca diversificação. Empresas que estão fortemente vinculadas ao real, empresas fortemente vinculadas ao dólar, por exemplo, é uma diversificação. Então, o índice trend, ele parte do princípio que essa carteira está perfeitamente diversificada e que ela não tem esse risco não sistêmico, que é o risco que você consegue diversificar. E aí, naturalmente, essa carteira, ela vai ficar somente com o risco sistêmico, que é aquele risco que atinge o sistema inteiro, que não tem como diversificar, não tem como estimar, e nós passamos, estamos passando por um belo exemplo, infelizmente, que é o Covid-19. O Covid-19, ele é a aplicação de um risco sistêmico para a economia. Atingiu o Brasil, atingiu os Estados Unidos, atingiu a Alemanha, atingiu tudo. Renda fixa, renda variável, tudo. Isso é um risco sistêmico. O Covid-19 é um risco sistêmico. E aí perguntas, perguntaram para mim, aonde se aplica o índice Sharp e aonde aplica-se o índice Trainer? O índice Trainer, ele parte de uma premissa bastante peculiar, que é você não ter risco não sistêmico. Então, sua carteira está perfeitamente diversificada. E muitas das vezes, isso é difícil você conseguir zerar o risco não sistêmico. Você pode achar que, teoricamente, nos seus cálculos, foi diversificado e não tem mais esse risco não sistêmico. Mas lá na frente, pode-se provar que tinha algum risco, sim. Então, você parte de uma premissa um pouco peculiar, que é uma carteira plenamente diversificada, que fica somente o risco sistêmico. E aí é representado pelo beta, que o beta é o retorno do mercado. Então, por isso que usa-se o beta no índice Trainer. E o desvio padrão, ele é usado no índice Sharp porque ele é representativo do risco total. O risco não sistêmico, mais o risco sistêmico, é o risco total representado pelo desvio padrão. Então, na prática, pelo que eu vejo e estudo, o índice Trainer tem muita pouca usabilidade. Nunca vi ninguém, nos materiais que eu acompanho, eu nunca vi ninguém usar o índice Trainer. Usa-se amplamente usado o índice Sharp. Exatamente porque ele usa o risco total. Por que o risco total? Porque tem o risco sistêmico, que é representado lá no Trainer pelo beta. E aí, o que tiver de risco não sistêmico, ele encaixa ali. Então, pode ser que tenha 10% de risco sistêmico e 0,5% de risco não sistêmico. Mas o desvio padrão, ele abrange tudo. Então, você não parte da premissa que você não tem nada de risco não sistêmico. Porque se tiver alguma coisinha que seja mínima de risco não sistêmico, o desvio padrão, ele vai abranger junto com o risco de mercado, o risco sistêmico. Então, por isso que é amplamente usado o índice Sharp. Então, basicamente seria isso. O índice Trainer muito pouco usado. Nunca vi, sendo bem honesto, eu nunca vi o índice Trainer sendo usado na prática. Beleza? Matamos mais uma pergunta. E o pessoal pede também para entender um pouquinho melhor a questão de Valid Risk, o VAR. Quando eu estudei, ainda não existia o VAR amplamente usado no futebol. Então, às vezes agora pode ter uma confusão. Eu não estou falando do VAR do futebol. Estou falando de uma métrica usada na gestão de risco, que é o Valid Risk. Que basicamente é uma medida de perda máxima de uma carteira. Então, você faz toda uma análise e estima a possibilidade máxima de perda de uma carteira num espaço de tempo. Então, ele pode ser representado de forma percentual ou financeira. Então, pode, por exemplo, pode perder um Valid Risk, por exemplo, de R$2.000,00 para 21 dias. Então, com 95% de probabilidade. Significa que há 5% de chance. Então, um Valid Risk de R$2.000,00, para 21 dias, 95%. Então, ele te dá essa informação. Um Valid Risk de R$2.000,00 para 21 dias com 95%. Então, eu estou te dando uma confiança de 95% de chance que, dentro de 21 dias, essa carteira não perde mais do que R$2.000,00. Então, em outras palavras, dentro do prazo de 21 dias, existe 5% de chance de se perder mais do que R$2.000,00. É dessa forma que você pode interpretar um Valid Risk. Então, vamos pegar outros exemplos aleatórios. R$5.000,00 para 30 dias com 99% de chance. Significa que tem 1% de chance de se perder mais do que R$5.000,00 dentro de 30 dias. Então, é dessa forma que nós analisamos e interpretamos o Valid Risk. Beleza? Então, já vamos passar para a próxima. A pessoa mandou uma pergunta da seguinte maneira. Definição simples para R$2.000,00. Ela só falou isso. Então, eu vou dar uma definição que eu tenho escrito aqui e aí, se vocês quiserem, vocês anotam. Eu vou falar devagar. Definição simples para R$2,00,00. Que é o R². O R2 explica a porcentagem que se justifica um retorno ao outro comparando ao beta. Então, vamos lá. Nós temos uma justificativa de um retorno comparado ao outro que o R2, ele vai explicar isso baseado no beta. Então, basicamente, é isso. Uma definição simples. Vou repetir. O R2 explica a porcentagem que se justifica um retorno ao outro comparando ao beta. Essa é a definição simples que eu tenho. Tá bom? Se vocês não pegaram, essa live, possivelmente, ela vai ficar salva. Depois, vocês pegam nessa etapazinha e colocam lá para rodar de novo e escrever. Beleza? Matamos mais essa pergunta. Próxima. Volatilidade Implícita. O que é? Então, nós temos basicamente duas volatilidades mais básicas. Existe a volatilidade Elma, que eu não vou entrar nesse conceito, enfim. Mas existe basicamente duas volatilidades que você vai ouvir com mais frequência. Volatilidade histórica, muito intuitiva. É a volatilidade que determinado ativo teve no histórico dela. na história dela. E aí você analisa o histórico de 10 dias, de 30 dias, de um ano, a depender da sua análise. Então, volatilidade histórica é o que já aconteceu. Volatilidade Implícita é aquilo que se espera para o ativo num determinado prazo de tempo. Então, se volatilidade histórica analisa o que aconteceu, volatilidade implícita vai prever o que pode acontecer. Então, volatilidade implícita é uma volatilidade futura de determinado ativo normalmente prevista por um espaço de tempo que tende a ser um pouco curto. Não existe com tanta assertividade, na verdade, qualquer previsão futura é uma previsão futura, não existe como cravar. se cravou é uma boa dosagem de sorte, tá bom? Vocês não podem se esquecer disso, vai ter aí gênios e mais gênios de finanças, inclusive eu já deixo um convite aqui pra vocês que amanhã eu vou ter um encontro aqui com o Leonardo também em live às 20 horas pra nós falarmos sobre vieses comportamentais e aí nós vamos entrar nesse conceito de viés de retrospectiva quando acontece alguma coisa a pessoa fala que sabia que isso ia acontecer sendo que na verdade ela não sabia então deixa esse convite participem amanhã também que é muito bom esse conteúdo tanto pra vida profissional quanto pra vida pessoal profissional pessoal e também vai abordar também coisa que cai em certificação financeira tá bom? Então nós temos volatilidade histórica que analisa o que aconteceu e a volatilidade implícita que prevê o que pode acontecer então você analisa o histórico e a partir daqui você tem uma volatilidade implícita calculada e prevista pra um espaço de tempo normalmente isso é bem mais utilizado por exemplo pra opções que tem seus vencimentos de forma mensal então vamos supor que eu tô comprando uma opção de compra da Vale eu vou usar a Vale aqui o tempo todo então uma opção de compra da Vale então eu vou analisar a volatilidade implícita pra esse ativo no próximo mês então eu vou fazer um estudo da volatilidade implícita da Vale pros próximos 30 dias por quê? porque eu vou prever se o preço que eu tô pagando hoje ele é justo baseado na volatilidade e aí vai entrar em diversas teorias e práticas de fórmulas de precificação black and shoulders de precificação de opções eu não vou nem entrar nesse conceito que é bastante complicado mas basicamente volatilidade implícita é volatilidade futura basicamente é isso tá bom? então fechamos mais uma pergunta e a pessoa ela pediu pra entender ela não tava conseguindo entender a diferença da TIR taxa interna de retorno e eu imagino que aqui basicamente nós fechamos gestão de risco tá bom? possivelmente agora nós já vamos entrar na análise de viabilidade econômica inclusive é quase 8h30 então no meio do encontro tá ficando bacana então acredito que acabamos as dúvidas mais uma vez o encontro é pra focar nas dúvidas que me foi enviado aqui no Instagram e também no particular então é bem mais focado nas dúvidas se vocês querem se aprofundar em cálculos por exemplo de beta covariança correlação deixo a recomendação do meu curso que tá ali na minha biografia do Instagram vocês acessam o link lá conheça lá o conteúdo programático do curso se for interessante vocês pegam pra estudar tá bom? agora nós já vamos começar a entrar em viabilidade econômica é um conteúdo muito bacana é bastante extenso é um conteúdo que eu gosto bastante da mesma forma que eu gostava de gestão de risco gosto de gestão de risco eu também gosto de análise mas infelizmente não dá pra falar tudo numa live só posso fazer outros encontros focado em determinados assuntos porque dá muito conteúdo sim vamos começar por uma pergunta que a pessoa perguntou assim qual que é a diferença de TIR e TIR modificada que eu não estou conseguindo entender então basicamente o conceito de TIR e de TIR modificada a TIR modificada ela vem pra solucionar um problema quando você tem uma TIR e aí você entra na questão de fluxo de caixa onde começa a entrar valores né valores futuros então você faz uma projeção de um fluxo de caixa e aí tem um problema tem um problema quando esse fluxo por exemplo no ano 1 é positivo ano 2 é positivo 3 é positivo 4 é positivo 5 é positivo maravilha você consegue aplicar a TIR a TIR modificada ela vem pra solucionar quando existe um fluxo de caixa negativo então em conceito ela diz o seguinte a TIR modificada ela vem pra solucionar o problema de fluxo de caixa negativo onde ela vai aplicar uma taxa de rentabilidade pra fluxo positivo e uma taxa de custo né que seria por exemplo uma taxa de financiamento pra fluxo negativo então a TIR modificada basicamente é isso é pra quando existe fluxos negativos e aí pra você ter uma assertividade melhor você aplica uma taxa de rentabilidade pra quando é positivo e uma taxa de custo de financiamento pra quando é negativo por que isso? porque se você partir da premissa que fluxo positivo e negativo a uma mesma taxa vai tá na maioria das vezes errado e por que isso? nós aqui sabemos que se você aplicar o seu dinheiro a rentabilidade dele é uma se você pegar dinheiro emprestado a taxa cobrada de você é outra e normalmente essa taxa cobrada é bem maior do que a rentabilidade que você vai conseguir no seu investimento então se você usa uma mesma taxa pra um fluxo positivo e um fluxo negativo não faz muito sentido então a TIR modificada ela vem meio que pra solucionar esse problema e deixar as coisas mais balanceadas quando é positivo coloca uma taxa de investimento uma taxa de rentabilidade e quando é negativo você coloca uma taxa de financiamento uma taxa de custo que normalmente vai ser maior porque se tratando que é negativo precisa pegar dinheiro emprestado pra pelo menos trazer a zero e aí é conceito de fluxo de caixa beleza? basicamente é isso fechamos mais uma pergunta e aí tem aqui que continua esse conceito de fluxo de caixa a melhor forma para determinar uma taxa de desconto lembra que eu falei pra vocês que eu ia entrar no assunto de taxa livre de risco mais lá frente é exatamente nesse momento que eu vou entrar e vou falar existe N maneiras de se estimar é uma taxa de desconto um custo de oportunidade é uma taxa exigida um retorno exigido requerido enfim inúmeras maneiras pra se estimar entrando no balanço de uma empresa por exemplo nós temos de um lado os ativos dessa empresa que são constituídos pelo passivo que é dívida por exemplo de terceiros e o patrimônio líquido que é dinheiro próprio então passivo mais passivo mais patrimônio líquido é igual a ativos então a empresa normalmente ela tem uma parte financiada com dinheiro de terceiros e uma parte financiada com dinheiro próprio o custo do dinheiro de terceiro é simples só você ver quanto ele está pagando na dívida se ele pegou dinheiro emprestado com o banco é só ver a taxa que o banco está cobrando não importa saber como que o banco chegou naquela taxa que ele está cobrando é só você saber que é x por cento então aquela taxa não tem segredo nenhum mas o segredo ele está no custo de capital próprio que é o patrimônio líquido como chegar nesse custo de capital próprio muita gente usa o KPM o KPM mas tem muita gente também que é contra o KPM por quê? porque a forma do KPM é taxa livre de risco mais beta vezes o prêmio de risco que o prêmio de risco é retorno do mercado menos o retorno do ativo livre de risco por que que tem muita gente que vai contra isso? quando se analisa uma empresa e você se torna sócio dessa empresa não interessa pra você a volatilidade dessa ação que é negociada em bolsa se você analisou a empresa e você está investindo no negócio da empresa pouco vai importar pra você a volatilidade a variação do preço dessa empresa em bolsa então você parte de uma premissa que a volatilidade que é representada pelo beta na fórmula você parte de uma premissa que volatilidade é igual a risco e tem muita gente que fala que não não é risco a volatilidade dessa ação pra mim não é risco porque indifere se ela subir pra 10 12 15 enfim eu analisei a empresa não a cotação dela em mercado porque existe valor e preço o valor é a empresa o valor da empresa e o preço é aquele que você compra você paga então existe uma maneira que é mais usada às vezes ou não dependendo que é o KPM pra você estimar o custo do capital próprio e existe outra maneira por exemplo usando o ativo livre de risco colocando um prêmio um prêmio por exemplo entre 4 5 6 7% um prêmio 4% seria mais ou menos a inflação um prêmio de risco seria a inflação que é na média 4% então você parte da premissa que a taxa livre de risco vai ser a principal base pra se estimar o custo do capital próprio de uma empresa e que taxa você usa geralmente se usa a taxa pré longa do país o que significa isso período longo é parecido com o que é com ações então a partir de 10 anos já é longo tá bom então a partir de 10 anos já é longo então como que você vai chegar no resultado dessa taxa pré longa onde você vai encontrar é fácil você vai no tesouro nacional vai lá no site do tesouro nacional e ele vai te informar a remuneração de todos os títulos que existem as LFTs as LTNs as NTNs enfim e aí você vai procurar qual é a taxa pré-longa que está sendo negociada no mercado então você pode pegar lá um tesouro prefixado 2031 se eu não me engano tem tesouro prefixado 2031 vencimento 2031 daqui 10 anos quando eu consultei uns dias atrás ela estava na casa de 9,8 se eu não me engano então essa é a taxa pré-longa do país 9,8% depois vocês consultem lá vocês vão ver qual é a taxa então é uma forma de estimar um custo de capital próprio que aí o pessoal entra nessa pergunta melhor forma para determinar uma taxa de desconto existe a maneira do KPM que você usa a volatilidade do ativo mas também existe essa forma de você usar a taxa pré-longa mais um prêmio de risco por exemplo a inflação do país o PIB do país então são métricas que você pode usar então 9,8% com uma inflação de 4% então vai dar 13,8% pega um PIB o PIB estimado o PIB que passou do país enfim aí você soma essa taxa pré-longa e aí você tem o custo de capital próprio e aí para você chegar no custo total dessa empresa é só fazer a média ponderada a taxa que está se pagando do capital de terceiro vezes a quantidade que é o peso e o capital próprio vezes o peso para chegar o que o pessoal chama de WAC o custo médio ponderado de capital então essas são basicamente as duas formas de se chegar a um custo de capital de terceiro que naturalmente vai ser uma taxa de desconto dentro do mercado eu vejo muito muito debate sobre isso por incrível que pareça a taxa de desconto para um negócio que aí você tem esse fluxo de caixa futuro essa taxa de desconto é o maior impasse entre todas as análises essa taxa de desconto faz total diferença então existe uma dedicação enorme entre os profissionais debatendo e vendo qual é a melhor forma o que considerar o que não considerar porque faz muita diferença a você usar uma taxa de 10 e uma taxa de 10,10 existe uma grande diferença então é um debate bem grande tá bom então finalizamos mais uma pergunta a próxima é qual o melhor cenário para se fazer um stress testing e na verdade não acabou sobre gestão de risco tem a pergunta que eu coloquei ela no lugar errado qual o melhor cenário para se fazer um stress testing e aí pode dizer que é stress testing então basicamente você monta uma carteira de investimento uma premissa lá por exemplo vou comprar ações de bancos só isso vou montar uma carteira com todos os bancos que existem em bolsa e aí eu vou fazer um backtest que é fazer um teste dessa carteira no passado para ver se ela performa bem no passado isso se chama backtest você fazia o teste no passado e existe o stress testing que é para você testar essa carteira em cenários de estresse é bastante intuitivo o stress testing é teste de estresse então você pode usar por exemplo o momento do covid-19 aquele período lá em março que a bolsa de valores derreteu que teve vários circuits break então ali é um stress testing ali poderia ser ali é um momento de estresse para o mercado só que a pessoa perguntou aqui qual o melhor cenário então qual foi o cenário mais estressante para se poder fazer uma análise foi o covid-19 foi a crise de 2008 a bolha da tecnologia em 2001 a crise asiática de 97 o crash de 1929 a resposta para isso eu vou ser bastante subjetivo na verdade eu vou ficar bem em cima do muro por quê? porque não existe melhor cenário para se fazer isso por quê? porque lá quando teve por exemplo vamos supor que você parte da premissa que a crise de 2008 é o pior cenário que teve na história na história a crise de 2008 foi a pior tá bom? porém quando aconteceu aquela crise de 2008 até então existia alguma outra crise algum outro estresse no mercado que era considerado o pior só que veio um e foi pior ainda quer ver um exemplo? pega o exemplo Fukushima se eu não me engano se eu tiver errado e alguém pode me corrigir sim o terremoto que teve no Japão em 2011 se eu não me engano foi em Fukushima o nome da cidade que teve aquele colapso da usina nuclear por causa do terremoto olha que engraçado aquela usina ela foi preparada para aguentar qualquer terremoto porém eles fizeram uma usina que suportasse o maior terremoto já registrado na história então eles pegaram lá viram que era aquela condição o que estava na história o mais forte de todos e construíram o que que aconteceu? veio um terremoto mais forte ainda e deu no que deu teve lá abasamento do núcleo enfim então é esse o ponto que eu quero chegar não existe não tem como você dizer aquele foi o pior cenário tá mas antes de acontecer esse pior cenário teve outros considerados pior então existe então você para você considerar qual o melhor cenário para se fazer o stress testing? bem você considera o pior e você acrescenta mais um pouco porque pode acontecer de vir algo pior ainda aconteceu algo ruim no passado que é considerado o pior mas antes dele acontecer era considerado uma outra situação e essa outra situação foi superada por esse então no futuro pode acontecer alguma coisa que supere esse que é hoje considerado o pior então eu vou ser bastante subjetivo não tem melhor cenário você vai ter que estimar se você acha que a crise de 2008 você usa mas lembre antes de acontecer a crise de 2008 tinha outra que era considerada a pior e aí a crise de 2008 foi a pior partindo da premissa que ela é a pior tá bom então fechamos mais essa pergunta que me mandaram foi bastante subjetivo mas é a verdade não tem como prever qual é o pior cenário qual é a pior situação porque nós não sabemos o que nos aguarda no futuro então infelizmente não tem como prever isso tá bom maneira mais eficaz de se buscar um retorno maior do que o mercado né então estamos falando de superar o mercado né tem um retorno acima do beta do mercado representado pelo retorno do mercado não existe na minha opinião não existe maneira mais eficaz por quê? porque no longo prazo o mercado ele se torna mais eficiente do que você se você acredita e aí nós vamos entrar em questão de mercado eficiente né o mercado ele é eficiente pra mim eu parto de uma premissa que o mercado ele é eficiente o suficiente pra me superar eu não posso dizer pra vocês que existe uma maneira de superar o mercado eu tô querendo dizer pra você que se existe eu tô falando aqui ó eu posso superar o mercado significa significa que eu tenho mais capacidade e mais informação ao analisar uma empresa do que o mercado inteiro então eu tô analisando uma empresa vamos supor e aí eu digo que essa empresa deveria custar 20 reais a ação e o mercado tá precificando ela a 10 então eu tô certo o mercado tá errado ela deveria valer 20 eu vou comprar a 10 porque ela deveria valer a 20 eu tô partindo de uma premissa que eu tenho mais informação e minha análise tá melhor do que todo o mercado do que o Itaú do que os investidores institucionais do que investidor profissional então é uma premissa bastante peculiar dizer que eu tenho mais capacidade que eu tenho mais informação do que o mercado inteiro então maneira mais eficaz de se buscar um retorno maior que o mercado acho muito difícil porque o mercado ele se mostra eficiente o suficiente pra ser melhor do que você então pra mim isso aí é comprovado no longo prazo uma das estratégias de maior sucesso é comprar e segurar as ações ter as ações e levar ela pro longo prazo não existe nenhuma estratégia não existe nenhuma fórmula mágica comprovada que supere o mercado no longo prazo tá bom no longo prazo não existe nada que se comprove que foi melhor do que o próprio mercado porque existe uma coisa chamada regressão à média se você tem uma média e você tem um retorno exponencial existe uma força elástica gigantesca que vai fazer você voltar para a média é quase que impossível você ficar sempre acima da média porque se você ficar sempre acima da média você vai trazer a média com você então existe uma coisa chamada regressão à média se você teve um retorno acima da média e aí isso existe por exemplo pega um fundo se você pegar o ranking de fundos de investimento em 2018 o ranking que foi o fundo de investimento que foi o primeiro do ranking ele entregou um retorno absurdo em 2019 ele entregou quase 10% abaixo do Ibovespa então observa se eu não me engano ele entregou acho que 47 pontos percentuais acima do Ibovespa em 2018 então pensa é que eu estou falando que o Ibovespa entregou 10% e o fundo entregou 58% alguma coisa nesse gênero só que no ano seguinte o Ibovespa entregou 10% e esse fundo entregou 1% no caso 2019 então existe uma coisa chamada regressão à média que é uma força absurda que eu particularmente não acredito que alguém consiga superar isso tá bom mais uma vez o mercado para mim para mim o mercado é eficiente ou suficiente para ser melhor do que você eu não vou partir da premissa que eu vou conseguir ser melhor do que o mercado inteiro beleza então para mim não existe maneira mais eficaz de trazer retorno maior do que o mercado perguntaram para mim sobre análise top down e bottom up e aí nós estamos em viabilidade econômica basicamente top down então vem de cima para baixo então eu estou analisando situação macro então eu estou analisando o país e aí eu vou descendo a escala até chegar na menor que no caso é a empresa a empresa que é onde eu estou querendo chegar então ela é isso é uma análise top down eu venho macroeconomia analiso a economia mundial economia do país as expectativas do país e vou descendo a escadinha até chegar e analisar a empresa os detalhes da empresa como geração de receita margem enfim e a bottom up é de baixo para cima analiso a empresa e vou subindo até analisar a economia analisando o setor onde a empresa está perspectiva do setor até chegar na economia então essa foi essa é basicamente a diferença de uma análise top down que vem de cima para baixo e uma análise bottom up que vem de baixo para cima tá bom mais uma finalizada diferença de custos e despesas é bastante simples suponha que existe uma empresa que faz chinelo faz chinelo sapato faz calçado tudo que envolver diretamente a operação da empresa então por exemplo compra de borracha isso é um custo para a empresa então tudo que envolve diretamente o operacional o nicho daquela empresa é custo para a empresa despesa é aquilo que está em volta que se torna necessário para a operacionalização da empresa então por exemplo administrativo o administrativo da empresa é uma despesa ela precisa para fazer a empresa mas não esse custo por exemplo administrativo custo de marketing esses custos eles não estão diretamente vinculados à operação da empresa é uma despesa que engloba tudo total então essa é a diferença custo aquilo que está vinculado diretamente ao operacional da empresa no exemplo que eu te dei aqui de calçado compra da borracha por exemplo é um custo e existe despesa que é por exemplo você colocar um banner para divulgar um novo chinelo que você lançou que essa empresa lançou então isso é uma despesa tá bom diferença de custo e despesa e teve também uma pergunta assim gestão de risco e viabilidade econômica é o tema mais importante para a certificação eu vou dizer o seguinte ele é importante igual todos os outros a certificação ela abrange todos esses conteúdos sistema financeiro nacional fundos de investimento renda fixa e renda variável gestão de risco e viabilidade econômica abrange uma certificação ela abrange tudo porque é importante tá bom então eles não vão cobrar algo que não é importante com certeza tudo que está lá é importante sim tá bom se é o mais difícil eu posso dizer que sim por particularidade minha quando eu estudei gestão de risco foi o tema mais difícil falei pra vocês de correlação covariância foi o tema mais difícil até que eu fiquei eu apanhei 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 desse tema e depois eu comecei bater nesse tema eu deixo uma recomendação e se vocês quiser vai ser muito bom pesquisa sobre fundos quantitativos que normalmente são aqueles fundos que usam muita lógica matemática usam programação entra talvez naquele conceito de robôs sabe de automação na tomada de decisão tirar a tomada de decisão humana e irracional que é baseada no emocional e usa-se a lógica racional de computação de programação né então esse conceito é muito aplicado em fundos quantitativos que ele não considera a emoção né do gestor desse fundo por exemplo um gestor de um fundo ele pode brigar com a esposa dele e ele vai trabalhar de mau humor isso pode afetar na tomada de decisão dele sendo que um robô não existe emoção atrás dele então existe uma tomada de decisão mais racional então entra muito gestão de risco cálculos matemáticos viabilidade econômica então foi dessa forma que eu busquei entender a gestão de risco então pesquisem sobre fundos quantitativos eles usam muito 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 backtest valid risk stress testing é os que eles mais usam por quê? porque eles tem uma estratégia e aí tem toda essa automação e programação que permite eles fazer testes nos últimos 100 anos de mercado nos últimos 200 anos de mercado eles fazem esse teste e se der certo essa estratégia eles toca pra frente tá bom? então é uma dica que eu dou por quê? mais uma vez respondendo é o tema mais importante? é o tema mais importante junto com todos os outros tudo que tem numa certificação que cai em um estudo é importante tenha isso com você pra você não negligenciar nada porque aquilo que você negligenciar pode ser o que vai te pegar no dia da prova e deixar você numa situação bem desagradável eu vejo muita gente falando que acertou as difíceis e errou as fáceis e foi reprovado isso é uma pena você errar o fácil então não negligencie nenhum tema se você quer se aprofundar em gestão de risco vai te ajudar como me ajudou a entender todos esses temas pesquisa sobre fundos quantitativos tá bom galera? essas são as perguntas que me foram enviadas nós já estamos quase chegamos no final já já está dando praticamente uma hora de live então eu deixo aqui a recomendação mais uma vez pra vocês se vocês tiverem interesse em se aprofundar nos cálculos e na gestão de risco e também entra matemática matemática financeira tem o meu curso eu deixo a recomendação aqui tem um link na minha biografia que direciono a vocês pra uma landing page que lá tem a descrição tudo de todos os módulos que há no curso tá bom? então eu vou finalizando essa live por aqui lembrando que se tem alguma dúvida se ficou a esclarecer mandem mensagem pra mim no privado mandem mensagem lá na comunidade do Telegram dos alunos e não se esqueçam amanhã às 20 horas o Leonardo vai estar comigo aqui nós vamos estar em live pra falar sobre vieses comportamentais é um conteúdo muito muito bom e que é um conteúdo que sem dúvida nenhuma pra mim é o conteúdo que você vai levar mais ativamente pra sua vida a todo momento porque vieses comportamentais ele tá na tomada de decisão do ser humano então enquanto você for ser humano você tem ali algum viés pra se tomar determinada decisão tá bom? então pessoal deixo aqui o meu boa noite pra todos agradeço a participação de todos e até um próximo encontro beleza? um abraço e até um próximo encontro